Quem é o mais chato ali? O Fagner? Tô usando. Pega no pé. Tipo assim, ó. Se você errar um passo... Dentro de campo? Gil, chato pra caralho. É o mais chato. Gil, mas fora resenha. Chato Gil, o Cassião também é chatão. O Cassião ele te xinga, ele fala, pô, mas é só pra não. Não leva a mão, não. Mas eu assim, eles não brigam muito, não. Eles meio que dão uma respeitadinha assim. Eu gosto muito das caras que o Cassio faz. Eu pensava que o Fagner era o cara que ficava muito no pé. Não, o Fagner dentro de campo assim pra te xingar, não. Ele quer bater nos outros, mano. Ele quer saber de você. O negócio dele é bater nos outros e deu. Mas ele é chato, ele é ranzinza, né? Você meio que fazer uma brincadeirinha com ele, ele não gosta. Quem é o mais resenha? O mais resenha? Fábio. Mano, o Fábio e o resenha. Tipo assim, os resenha do grupo ali é eu, o Fábio, o Renato, o Gil Galda e a resenha. Quem se veste mais mal? Olha isso aí, é polêmico. Miguel. Miguel goleiro. Só vai de Havaiana. Ah, mas tá confortável. De Havaiana, calcanhar pra fora. Calcanhar pra fora. Só vai de Havaiana, bermudinha rasgada e camiseta. Vai ruim, ele vai ruim. Não, vai mal, vai mal. Ele não liga. E quando ele tenta, vai pior do que ele vai.